Blinkstore.com a patrocinadora oficial do canal e você tá querendo comprar suas skins montar seu inventário até mesmo vender suas skins com confiança você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado e uma novidade utilizou no cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 você ganhará descontos em todas as suas compras isso mesmo entre no primeiro link da descrição e aproveite Fala galera sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blinkstore, Rick e Tóxik entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte! Kiko sentado ali ó, o Kiko ele só senta no computador principal ali do meio velho ele gosta de ver as cinco telas incluindo a dele ali o Kiko, o Kiko que é o pai do Bater velho ele que ele em três dias ele nunca tinha jogado CSGO em três dias ele pegou o level 20 da GC velho o Kiko é um é um é um mestre olha o Fallen fazendo ali ó, olha o Fallen gravando boa verdadeira tô te vendo velho o cabelinho ali agora ó, nossa deletado velho ele não teve nem reação olha o Piru, o Anilby velho que isso? que isso? que isso Kiko? nossa que isso Kiko ele saiu ali isso que dá não olhar Anilby velho é um problema do MiBR velho o MiBR não olha Anilby nem quando tá jogando contra o MiBR velho o Kiko, o F**king faz cedo! o F**king faz cedo! pra fechar e terminar o x2! e é match point fim de partida! ou não, ó o Lucas tirou! mais uma vez, bum! vitória da dupla e é o fim da partida produção? Tá quente esse bagulho aí? A gente não comeu, ele vai comer mais um agora. É sério, mano. Tô falando sério, eu quero. É inacreditável, velho. É uma máquina, Gal. É uma máquina. Ele não para, velho. Ele só come... O Gordok só vence, mano. Ele tá desesperado pra comer. Esse é de cheddar, a gente não comeu de cheddar. Nossa, olha o cheirinho de cheddar, mano. Ah, acabou a água! Ah, não! 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 Sete kills num mapa. Você vai falar assim, sete kills não é ruim. Mas teve prorrogação. Foi um mapa de 40 rounds. Ele ficou 7 barra 50. E aí... Que isso? Tava 3x5. O Michel... Que isso? O Michel chegou, o Shurumi chegou. Duas kills pro Michel, uma pro XRM. O velho Vamp já faz a primeira kill no pistol, diferenciado. Tá disposto a reverter essa história aí. E o tirinho no vidro do tipo, tô aqui. Cê viu, né? Cê viu, velho. Não bota a cara que eu tô aqui, filhão. Ele deu um tirinho no vidro do tipo assim, tô aqui, irmão. E sei que cê tá aí. Clique, fake em clique na DC4. Tem dois. Não clicar ainda foi... Que isso? Que isso? Velho Vamp pegou a faca e foi pra cima do XRM. Tava sem bala, velho Vamp. Que isso? E viraram 3x5. Super-heróis, eles são meio que... Caras... Pessoas... Não vou falar mal. Opa, pera aí. Ó a jogada. Foi, era eco. Ô, os super-heróis são pessoas do mal. Meio que do mal. São folgados. Folgados, velho. O Michel, ele é um cara que ele vai querer ir atrás. E o Cagatex também. Ele vai querer... Pô, vamos eliminar. O... O Caquinha mata o Michel. O Breeze mata o BRN. Mata o eleito. Olha lá, o jogador que eu falei pra você ficar de olho. O Breeze, velho. O Breeze tá meio tímido ainda, mas você acha que ele é um pitbullzinho na coleira? Ele, cara, é um menino bom. Olha lá, terceira kill pra ele, velho. Ele é um cara que eu falei, pô, vou querer ver esse menino jogar na lã. Quatro kill pra eles. Fala que eu sou azica aí. Fala. Cinco kill. Aí, ó. Fala que eu sou azica aí, brasileirinho. Fala, mano, eu sou um revelador de talentos, velho. Eu falei, ó aí, ó. Rapaz. É, cara. Mas, na verdade, esse foi um tiro varado, que é quando vem de baixo pra cima. É, ele... É a penetração retal e ela sai... Gargantal, que é, na garganta. E aí, pega na cabeça, que é o cabeçal. Caralho, que morte trágica, hein, velho? E aí, eu... É um empalamento de tiro. Carguinha e BRN, três kills pra um. Uma kill pro outro. Velho Vamp, pega a última kill, cara. Que jogo aí, velho. Até o momento, vinte e três FV já mata o eleito com a perfeitinha de Breeze. Calma. Hum, tradeado, velho. E aí, três x três. Mas, aqui, eu acho que vai dar um dezesseis, treze pro time do IZE foi uma boleiragem. Vai virar de terra. E eu sou bom no predinho. Ah, você é? Lembra que, naquela vez, você me perguntou lá quem que seriam os times que viram pra LAN? Você falou os quatro, né? Eu acertei. Acertei certinho. Nossa, o BRN. Olha lá. Com dez de HP, o BRN levou dois, velho. Que isso, mano? Com dez de HP e uma CZ, o BRN levou... E os vossos responsáveis falam, então, se você tá usando, vai ter que bancar o cara. Aí, ele vem e me pede pra eu colocar 300 reais no Roblox. Eu coloquei 300 reais no Roblox pra ele. 300 reais no Roblox. 300 reais no Roblox. Ele chegou, botou um som no carro dele, comprou uns kits, pá, e tava dando ideia nas novinhas. E chegava, você quer namorar comigo? E tava com umas três já lá, mano. Cara, ficou boy no jogo, mano. Cara, Nazaré. Aí, como é que vai... Tudo que o Pedrinho queria era um som no carro dele do Roblox, velho. Sim, cara, aí ele coloca tudo quanto é tipo de música lá, mano. Esse dia começou a ouvir uns fãs com ostentação, pra você ter uma ideia, cara. Cê é louco, mano. A galera tá perdida, velho. Quatro a nata, dois boleiragens, velho. Só assim. E o Cagatex é... Por isso que em campeonato é uma partida por dia, normalmente. Sim. Quando é MD5, na última match, parece a Renda e Prada. Isso é verdade também. Todo mundo já gastou. É isso que a gente tá esperando. Uma grande rinha de prata na Vertigo. Flyzera pega o Breeze. Flyzera pega. O Lulão, três kills pro Flyzera, velho. Que beleza, hein, mano. Quatro kills, na verdade. Impossível, não é? Se ele comesse, ele tinha pegado esse correndo e o do Bombe já ia. Pegou o primeiro. Pegou o segundo. E é ele e o BRN. O BRN é experiente. Será que ele vai imaginar? O Lulão acha que ele tá no Bombe. BRN deixa o Lulão passar. O Lulão vai olhando, pixel a pixel, lado a lado. Já viu. Falou, putz, não tem ninguém aqui. O problema é o... Mano, o problema é o defuso. Sem kit. BRN não é inocente, não, pô. Ah, ele virou. Já era. Round pra eles. Nossa, ainda brincou. Ainda brincou com sentimentos. Ainda brincou, velho, com o... O Michel. E aí trouxe. Porque o Lulão garante as duas kills. Ó, o Flyzeira não dá pra brincar com ele, não, viu? É, tava 4x2. O Lulão pegou duas kills. O Michel pegou uma kill. E eles trouxeram o round pra ficar 1x2. Ó, o Lulão sem coleta e aqui já é boa pro Fly. Vai levar e vai sobrando x1. Falei. X1, presidente e Michel. Mas o presidente taca a moral. Se acha? Taca a moral, taca a moral. Que isso, Flyzeira do... Será, mano? Nossa, velho. Se o Michel sair desse campeonato, não sei. Dá um tab aí, produção, só pra ver o rolê. Não, tá lá. Ele tá fazendo a dele. Ele tá tentando, ele tá tentando. Que maldade, velho. Que maldade. O Tigrão tá solto. O Tigrão tá solto na sabana, velho. O Blizz joga bem também, pô. Ah, o Caquinha, mano. Ele quer, velho. Ele quer, mano. Aí, ó. Acabou, acabou. Primeira kill do Beat. O Fer morre ali pelo Zeus, morto pelo Zeus. Hum, o Phelps era aqui o que o Phelps precisava. Porque o Lucas mata o Fallen. O Phelps agora sim pega a kill. Só que o Lucas já mata o Phelps. Não tem fair play. Ninguém quer perder, velho. Todos querem ganhar. Só sobrou o Zelão. 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 Hum. 16, 14. E olha o que eu falei, velho. Olha lá. 24 kills. Depois tem as parciais aí, produção. Mas aí, ó. Deixa as imagens da arena aí, velho. Que momento, velho. Que momento. Eu vi que o Kiko não terminou negativo, como eu tinha falado. E que jogo, mano. Que jogo. O time do Beat aí, ó. Beat. Lucas. Taco. O Fer. Todo mundo ali, ó. Kiko. Por último, mas não menos importante, BRN. BRN, eu vou falar pra você, velho. Muita gente nesse Brasil. Muita gente nesse Tribal Stars. Muita gente no chat. Falou que você era pronete, velho. Falou que você ia vir aqui. Que você era achitado. Que você não dava as balas. Que você não é o homem do Vakshot. Você veio aqui num campeonato de lã difícil. E o MVP é seu, moleque. Porque você é bom. E você provou nessa lã aí. Que você faz jus às jogadas que você faz na internet, velho. Mais do que merecido. Calou a boca de muita gente. E deixou muita gente feliz também, velho. MVP é dele, produção. Música. Música. Tchau. Transcrição e Legendas por Query